Busca teu irmão. Que que foi? Tá ali, pô. Por que tu é blã? Tá perdido, é, Pepito? Sou imobili. Los Domingos. Tudo bem, tudo bem, Pepito. Tudo bem, vem cá, vambora. Simbora, Rishitas. Ó, aqui tá, aqui tem uma placa ali, então provavelmente isso aqui já foi pro saco, né? Olha. Por que? Pode ser um bom jeito de eu te chamar de volta, hein? Uh, isso é bom pra caso de algum problema na dungeon. A gente tem um barco, algum mob muito forte. Aí a gente foi humilhado, Rishitas. Aqui, aqui a gente foi humilhado. Ah, é do Foolish e do Tubbo. Agora faz sentido, agora faz sentido. Os caras deixaram tudo aqui aberto pra ser roubado. Que absurdo. Se passasse alguém aqui... Casa de Fobo. O que é Fobo? É Foolish e do Tubbo? Inacreditável, uma palhaçada nessa. Homofobo. 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 Vamos. O que é que fica a mentir? Real. Nordeste. Temos duas missões pra hoje, então. Achar uma dungeon subterrânea. E a mais fácil é achar a dungeon acima da terra, né? Essa acho que vai ser a mais tranquilinha de fazer. Uma lesmona que linda, que graciosa. Mano, ela saiu muito rápido daqui, Rishitas. Eu nunca vi uma lesma tão rápida na minha vida. Doideira. Ela simplesmente... Não é, Pepito? Não é verdade? Fala aí. Correu? Pepito, não é verdade? A lesma... Correu... Pra caralho. Muito rápido. Pepito. Sabe quem sai rápido também? É, Pepito. Vai ser eu e você só hoje. Faz sentido. Coisa de irmão. Vambora. Um jump scare, Pepito. Não deu certo. Eu sou muito acostumado. Você tem que aprender melhor com a sua... Com a sua irmã Leonardo. Ela é muito boa nisso. Calma aí. Bota isso aqui. Richardson. Richardson, você tá me devendo. Me dá minhas tochas, seu merda. Me devolve minhas... Que filho da puta. Obrigado. Uma tocha é o suficiente. Porque você já é a luz do meu dia. Vamos, Richardson. Dá a tocha pro papai. Ele te ama muito. Dá as tochinhas. Vem cá, meu filhinho fofinho, bonitinho. Vem aqui, vem. Vem dar um abracinho no papaizão. Vem cá. Vem aqui. Que o papai estava com saudade. Dá as tochinhas de volta pro papai, dá? Vem aqui, muá, muá, muá. Vem aqui. Hum. Dá as tochinhas pro papai. Dá as tochinhas pro papai. Hum. O único jeito de eu parar de ser assim com você, Richardsonzinho fofinho, é se você me devolver as tochinhas. Vamos. Me devolve. Muá, muá, muá. Hum. Me dá um abraço bem... Obrigado, filho da puta. Caralho. Demorou pra porra. Vamos. Vamos, Pepito. Pega. Pega. Como o papá burrátio. Que isso? Que isso, Pepito, porra? Como assim? Você quer conversar? Tá rolando alguma coisa em casa? Repepito? Que papá que você tá falando? Não tem nenhum pai te batendo o bêbado em casa? É broma? É broma? Beleza, então. Beleza, então. Brincadeira meme. Beleza. Já vi de onde veio a genética. Vambora, vai. Que lamparina bonita é sua. Legal a lamparina dele, hein? A gente pode fazer umas customizadas pra gente também, Richas. Mas a nossa é 3D, né? Ih, goblin, goblin, goblin. Filho da puta me roubou. Tá me roubando! Vambora. Vou botar aqui, hein? Toma aí, ó. Pra ficar esperto. Isso chama karma. Cão que ladre não morde, bora. Mas tem coragem. Puta que pariu, Pepito! Pepito, puta que pariu! Foge, foge, foge! Que isso? Foge daqui! Mano, você tá de brincadeira. Mano, ele não tá saindo. Royer, ajuda, ajuda! Tuirro spawnou um boss. E bueno? Como assim, e bueno, porra? Pepito, escudo! Caralho, esse Pepito tá atacando tudo, caralho! Ih! Pera, pera, o quê? Meu Deus, tem fase 2! Ai, eu sei, eu sei, eu sei. O que você tá fazendo, filho da puta? Ajuda, seu filho! Vamos, você pode, Pepito! Não é possível, que corda. Não é possível! Vale, Pepito! Graças, Pepito! É, Pepito! Se não pode ajudar, vai ficar só... Oh! Esse cabalho de merda que... Não mames, se me rompiu a espada ao Pepito. Pepito não vale, verga! Opa, mal. Deixa de pegar-me a mim, pedaço de merda! Tá quase, tá quase, tá quase. É, pendejo de cura, filho da puta! Tá quase. É, 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 é a terceira fase. São três fases. Ah, tá, são três fases. Nice. E que deu, que deu, que deu, que deu? Diu algo? Ah, a Mino. Que mía! Espera, ah! Que? Pai, já estou batendo em você. Ele, oot, oot. Uh, nice! Até a próxima! Tchau! Ok, ok. Que sacou? Que sacaste, filho da puta? Que sacaste? Nada, nada, nada. Hijo de puta, que sacaste? Ok. Não consegui nada, não consegui nada. Que está fazendo? Que está fazendo? Donde vai? Donde vai? Donde vai? Donde está indo? Obrigado. Graças, Pepito. O que está acontecendo, Pepito? Por que? Por que me pegas? Ei! Você pegou o cajado dele! Que passa? Como? Como? Você pegou o cajado dele! Literalmente, você é um cordo do caralho! Volta aqui! Como? Não escuta, não escuta! Puto cordudo! Dá-me no item! Que desgraçado! O que passou? O que passou? O que passou? O que passou? Passou nada! Passou nada! Ah! Ei! Essas carteiras aí! Sim! Estão bugueados! Estão bugueados! Ei! Você quer ir para uma dungeon? O que você está fazendo? Está louco! Que porra é essa? Que isso, porra? Olha isso! Ah! Ok! Você vê? Você vê minha espada? Por que? Ok! Sim! Estou vendo! Por que você está fazendo isso? Sim! Sim! Não sei! Não sei! Você está com um problema? Está batendo em mim por diversão? Sim! O que tem? Ok! Se você... Ok! Se isso te faz mais feliz... É bromeita! É bromeita, cabrão! É bromeita, cabrão! Não, não aguantas nada! A gente está indo para o... Para o Nordeste A chamar a dungeon Você quer ir? Ok! De que é a dungeon? De que é a dungeon? Não sei! A gente não achou ainda A gente está procurando... Ah! Ok! Ok! Estás buscando! Isso! Isso! Ah! Filho da puta! Agora que eu entendo... Vamos! Ok! Simbora! 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 Vamos! 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 Hermano! Eu vou skateboardar! Uau! Ok! Vamos embora! Não vou! Não posso avançar! Não posso avançar! Está chegando no skate! Está chegando! Dois minutinhos e ele chega! Dois minutinhos e está chegando! Está vindo ele! Olha lá! Ele está vindo! Está vindo! Lembra que eu falei da lesma rápida, Rishas? Então... Vamos! Vamos! Joguei isso... Você tem onde empurrar! Oh, espera! Aqui, nice! Quer algo? Quer diamantes? Quer hierro? Toma! Para você! Um presente! Ei! Mira! Esse também é um presente! Para você! Ah! Graças! De nada! Esse também é um presente! Vai se fuder, Pepito! Ok! Vamos! Vamos! Oh! Tremenda! Bunda! A maior! A maior da ilha! A segunda maior que eu já vi! Como? A segunda! Ah! A segunda! Pendejo! Ei! Compre! O que tem? O que tem? Nice! Toma! Um presente! A ver! Ei! Eu já tenho! Ei, pendejo! Hijo de puta! Me disse ele que está culero, verdade? Tu tienes uno de diamante ou o que? Não! Ei! Eu tenho de ferro! Eu tenho de ferro! Hummm... Ok! Ah... Você não tem um tipo de bug quando volteas a ver para o céu? Para o céu? Eu tinha ontem! Ah! Eu acho que eu sei como você diz buga! Aperta ESC! Aham! Oh my God! Que grosseiro, hein? Há meninos vendo isso, hein? É verdade! É verdade! Há meninos aqui presentes! Oh, espera! Você tem razão! Pedi algo! Pedi algo de Uber Eats! Já vengo! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Puta! Oh! 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 Desculpa! 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 Ei! Não! Passou do limite! Passou do limite! Não! Mames! Tá maluco! Tá maluco! Desculpa! Ainda estou acostumado com a violência! Sim, sim, sim! Já vi, hein? E essa cabeça, Pepito? Deixa isso aqui! Isso aqui é legal pra fazer um bagulho depois! Deixa esse! O Uber Eats não existe mais no Brasil! Neta? Desde quando? Acho que ano passado! Não, mames! Mas já usam Rappi, não? Sim! A gente tem Rappi e... O que mais? O maior do Brasil chama iFood! iFood? iFood? Ah! Eu disse que é push! Mas é um aplicativo brasileiro. Agora tudo tem sentido. Acho que o Rappi é argentino, não? Eh... Não sei. Não tenho ni ideia. Não tenho ni puta ideia. Não tenho ni puta ideia, la verdade. Ah! Que pena! O que passou? Não! Não? Não! Ok. O que foi? Uh! Flor nova! Enzian! Ei! Florecita! Enzian! Mira! Dizem meado! Meado! O que? Não entendi. Não! Não entendi. Meado? Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não vou explicar. Ok. Tudo bem. Pau no teu cu, então. O que? Que medo, porra. Não, não, não. Nos hundimos, nos hundimos, nos hundimos. Nos quedamos por dentro. Ok, nice. Não, mamis, cabrón. Que medo, porra. Ah, é que estamos em novas versões. Ah, ok, ok. Faz sentido, faz sentido. Estamos... Creo que não estamos em la última, mas estamos em uma das mais recentes. Uma mais recente, é, é. Vai ter várias coisas que não conhecem. Que louco que há mods... Há mods tão bons para esta versão. Pois é. Você gosta de Power Playtime? Você gostou dos dois primeiros? Sí, é como Garten o Bambam... É broma. Há jogado Garten o Bambam ou não? Não, jamais, jamais. Solamente o que tu me has dito. Exato, é. Não perca tempo, não perca tempo. Não, 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 não. Eres um culero, eres um culero. Então, só o poder de... Sí, só pode significar que é o corpo de... Ei, é uma dungeon? Será que é uma dungeon? Não lo sei. Será que é uma dungeon de... Uh, talvez, talvez. Ah, aqui tem uma cueva, vamos descer. A ver. Mariposa e borboleta. E mariposa é um outro... Como, como... Le dije como... Las mariposas que não têm color. Las mariposas que não têm color. Mariposas em... En blanco e negro? Não, não. Porque chamamos de mariposa Las mariposas que não têm color. É polilla. Ah, pero... Polillas. Ah, ok, ok, ok. Polillas, sim. A gente chama polillas, sim, de... Por isso, Riquelho. Te mando, deixa eu ali. Te mando, deixa eu, deixa eu, deixa eu. Oh, oh. Tazinha, revuélveme. É broma. Você tem uma cela? Sim, tinha, mas eu li a... A Richavison. Ah, ok, ok, ok. Não pode voar esses. Ih? Esses não voam, é? Ih? Vamos seguir, vamos. Eu preciso... A gente precisa ir. Hum... Vem cá. Olha só. Olha só. Olha só o Dom Verguitas. Aqui, 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 aqui é explorar, aqui dá pra explorar. A ver. Oh! Não. Vamos. Ah, pensei que... Uy, pensei que era lo del este Warden. Uf, me cague, me cague, me cague. Me cague. Cuidado, cuidado, eh. Aqui caemos e... E morimos para sempre. Ah, mas você tem água. Ah, mas você tem água. A Richavison é um Trigar, eh? A Richavison é um Trigar. Pendejo. Ei, a Richavison é você! Ei, a Richavison é você! Acho que por enquanto não vale a pena. Mas, brigado. Olha, mira, 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 mira. Cê quer, você quer ir? Que? Não! Mira, ativa-te-lo, ativa-te-lo! Uuuuh, pera, pera, deixa eu fazer, deixa eu fazer. Ativa-lo, ativa-lo. Calma, calma, calma. Não mama isso. Tá na minha mochila. Ei. Vamos. Vamos. O Richelius tem um também. Vamos nessa, vamos com essa, vamos com essa. Eu me vejo bem pendejo, disse o Pepito. Pepito parece pendejo, mas pendejo Pepito. Nice! O que que tinha aí, Richelius? Nada? Corda. Tomate. Uh, ok. Alguma coisa. Legal. O capacete quebrou. Impordável. Ah, mira, mira, mira. Nice! Diamante, diamante! É broma. Uh, caralho, ok. Ah, legal. Achei que era um Creeper, que susto. É uma bruxa. Eu não vou pra lá nem fudendo. Ei, que é isso? Nice. Pepito literalmente é um tanque. Ok. Nice, nice. Tem muito de... que é isso? Rio Monten, Rio Monten. Cara, o Richelius está no! Que? Por que? Ah, Duarden. Selvo, selvo. No, 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 selvo, selvo. No, no, no. Aqui pode morir, aqui pode morir. Aqui pode morir, aqui pode morir. Tu não te preocupes, eu sei o que estou dizendo. No, aqui... No! Não sabes, pendejo! No, no, no. En serio, cuidado. De verdade, cuidado aqui, eh. En serio, no. Não me agachado. O sea, isto... Isto poderia ser um Adonjo. No, Selvi. No. No, no, no. Creo que tu nunca has jugado contra el Warden. Ok, ok. Ve, ve. Ve, e que mueran todos. Ve, e que mueran todos. Ve, ve, ve. Ve, ve, ve. Se você acha que não... Deixa eu ver, Richard. Vou te mostrar todo mundo todo mundo. No, 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 Richard. Richard, Richard, Richard. Não tem como correr. Richard, não tem como correr. Ok, le valió, le valió, le valió. No, Richard. No. Ok, 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 ok. Ah, ok, ok, ok. Richard é um caralho. Ok, ok, ok. Eh... Yo me quiero deslindar de cualquier acción que haga Richard Lison. Vamos, vamos, vamos. Si Richard Lison muere, es... Por su propia cuenta. Echad eso. Podemos pujar. Y... Hasta la próxima. Ok, espera, espera, espera. Guarda esto, guarda esto por si algún día regresamos. Sí, Ever Edge, Ever Edge. Ever Edge, Ever Edge. Guarden... Guarden... Voz final. Está bien, está bien. O sea, es que este hijo de puta es, diría, más difícil que el puto dragón, eh. Es... Es... Es muy duro. ¿Sério? Caralho. Sí, 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 sí. A Pepito, Pepito está aquí. Confirme, confirme. Confirme, confirme, confirme. Confirme, confirme, confirme. Confirme, chat. Ey, cuida como un vampiro, eh. Mi lámpara. Ey, 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 ey. ¿Y mi lámpara? Está bien, está bien. No, 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 no tengo, no tengo. ¿Es un chihuahua? Sí. Soy yo. ¿Tú? Poneros. Claro, claro, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, ok, ok, está bien. Me encanta la idea, me encanta la idea. Uy, qué divertido. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Me sigue en fila. Richardison, yo tengo un arma, me, tengo un, hacemos un portal del Nether, eh, y si algo se queda malo, solo te pegamos a spawn. ¿Y? ¿Pero tienen ese portal? O sea, ¿tienen para construir? Yo no tengo, yo no tengo, ese es el problema. ¿No fue para tu orden, no? No, 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 o sea, no fue, no fue, no fue por esto, pero... Es peligroso. Es solo seguir en fila, no es de batalla, es de sneaking. Es la gameplay de este dungeon. ¿Cómo así no hay...? Él no está diciendo para matar, está diciendo para... Sí, claro, es que, es que, es que por más que vayamos sneaking, si alguien pisa mal, aparece. Pero vamos, o sea, si, si, si Richard está tan convencido... ¿Y tú quieres? Porque tú eres recomiendo no ir. Está haciendo un puto Edith, eh. Selvid, no vayamos. ¡Selvid, no! ¿Y todos van a...? ¿Cuál porcentaje de certeza você tem que dará certo, Richardson? Se você perder esta vida... ... 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 Repito, tá louco? O que foi? Tem um mecanismo de TNT? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ei, Royer. Tem um TNT lá embaixo. Oh, tem dois sensores aqui! Tem dois sensores aqui, Jefferson! Do seu lado, do seu lado. Puta que pariu! Ok. Você consegue quebrar isso? Meu Deus, Richard, isso é um caralho bagulho. O que você tá fazendo, porra? Ok. Ok. Alex Capes, que é este mod? Não sei também. Alex Capes. Que tem aqui? Oh, diamante! Ei, nice! Ok, nice. Algo bueno saiu de isto, eh? Algo bueno saiu de isto. Oh, ai, pensei... Isto de aca é um sensor, não? Não sei. E Jefferson! Le mata, le mata, le mata! Caralho! Não mames, Pepito! Puta, que pariu! Richardson, onde você tá? Eu tenho água, 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 eu tenho água. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, pero está no Obsidian! Merda! O que está passando? Não! O que? Meu Deus! do céu Richardeson eu tô quebrando eu tenho pico desse diamante tranquilo, rompo mais rápido rompo mais rápido rompo mais rápido aqui em cima não, 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 por aqui aqui, aqui, aqui no pepito no pepito, o que fizeste pendejo? pepico sobre sobre, arriba, arriba, pepito Sobe mais Sobe mais Rompe, rompe este bloque Rompe este bloque Richas, aiúdalo, Richas Mano, o que está acontecendo Como está Aqui, aqui, nice Dios Bueno Vamos Un día muy tranquilo, ¿no? Un día muy tranquilo por el QS&P Un día tranquilito Un día de chill, diría el Roger Un día de chill Un día tranquilito, muy bien Un día de chill, ¿no? Netflix and chill, QS&P and chill Todo es diversión, alegría Nada de amargura Solo diversión jovial Para Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Richas y Pepito Olieron su muerte Olieron Sintieron el terror Por favor Sintieron el terror Por favor Como en Dragon Ball Z que dice En ese momento Él Sintió el verdadero terror Por hoy Por hoy Basta Hey, literalmente eres tú En ese momento Él Sintió el verdadero terror Es verdad No puede ser No puede ser No, no, no No, no No chupando No chupando Chaves, un caralho Vambora, porra Le vale verga Le vale verga Le vale verga Se la pela completamente Le importa tres huevos Y la mitad de otro Hey, hay un cofre Hay un cofre A frente Si el El cofre puede que tenga No sé si tenga cosas buenas La verdad La familia está a punto de morir Es un tiempo perdido Completamente Uy, uy, uy Cabrón hijo de tu puta madre Me caguei A gente está más seguro Si, si, si Aquí ya es totalmente seguro Aquí ya no pasa nada Uff Es que El guarden para mí Es desconocido, eh E Me da miedo Mas esa es emoción también Adrenalina Y ese ovo Vambora, Richas Es lo que le gusta a Richarlison No, la adrenalina Aeroxtremo Minions y Gravity Falls El sábio mira Minions y Gravity Falls No tiene por qué le decir Justo, justo Você assiste o que você quiser No tem preconceito nenhum Você deixa de assistir O que você quiser también Acho que a liberdade está Tanto no ato de fazer Quanto não Ou como se recusar a fazer No tem preconceito nenhum Claro Que a menina No tem preconceito O que a menina Te vienen Que a menina Toda No tem preconceito O que a menina na ponte e ele fica pulando de uma pedra pra outra? Sim, sim, sim. Vamos a... A mimir, a mimir, a mimir. Sim, sim, sim. Por quê? Você... Você está tentando virar uma discussão onde você está se argumentando contra si mesmo. Sim, sim, sim. Eu falei, não assisti os Minions. Como ousa? Como ousa? Eu falei, porque eu não quero... E depois você disse, cada um faz o que quiser. Ah, pra cima... Em o Steam verde. Sim, sim, sim. Ok, ok, ok. Eu não tinha dinheiro ainda quando eu olhava Gravity Falls. Era mais pequeno. É broma, pendejo. É broma, pendejo. Não é um ataque estúpido. Não é um ataque, pendejo. Cálmate, pinche niño. Por quê? Por que você leva tudo a sério? Você está levando a sério? Ah, é que é sarcasmo, perdão. Sim, sim, sim. É que eu falo sério, mas eu posso dizer, oi, Selvi, a mim a verdade é que me gusta... me gusta jalarme-la mientras estou aqui en este QSMP. Ves? E te lo puedo decir. E não quer dizer que seja enserio, pendejo. Entiendes? Entendo, entendo. Estou bromeando com um tono serio. Eu sei, eu também, eu também. Ou mesmo, eu uso o mesmo. Claro, claro, pendejo. É o que tu não entiendes, pendejo. O seu feio, toma aqui, Richard. Onde está meu hierro? Não sei. Nada! Certo. Talvez eu entre um pouco off stream amanhã, para minerar um pouco e pegar umas coisas para fazer construção. Mas, infelizmente, perdemos muito tempo nesse Warden. Fica a lição aí. Obrigado, Pepito. Por hoje. Um beçote. E nos vemos. Um besaco. Nos vemos pronto. Tchau, tchau, tchau. Adiós, cuida-te. Um beso, um beso. Calma, deixa eu dar um... Ah, eu não tenho o lemote. Como é? Aqui está, Hawk. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, adiós. Buenas noches, boa noite. Nos vemos, nos vemos. Te vejo em breve, ouvindo. Tenta não morrer até lá, caralho. Tá suicida, é? Tá maluco? Richarlison, vamos ao Warden, fora de câmaras. Vamos. Boa noite, boa noite. Boa noite.